Olá, eu sou o Fang e hoje vamos jogar X com 2. Então vamos continuar aqui, rapaz. Vamos pra ponte aqui. Vamos escanear o mundão aqui, sem fronteira, aqui, só pra ver. Mission Locker. Ai, já achamos um... Nossa, vamos ter que investigar. Not now. É, achamos uma... Um bagulho dos Advent. São os ETs. Puta, aonde que eu cliquei, velho? Ah, não, é, eu tenho que pegar os recursos, cara. Tinha recurso aqui que eu tava pegando. Não, rookies. Certo, né? Vou pegar os recursos, rapaz. Recurso eu acho que é mais importante pra gente agora do que recrutas mesmo. Então bora. Bora, bora pegar aqui recursos. Ih, com o Bandeira Mágica da edição, eu já vou pegar os recursos. Eita. What the fuck? Os Skirmishers são Advent. Advent é o inimigo. O inimigo é comida. O inimigo é comida. O cara tá comendo os ETs, velho. O cara tá loucão. O cara tá comendo ET, mano. Enemies food. Caralho. Eita. Mano, esse cara tá loucaço, bicho. Mano, que vídeo é esse? I think they might show up. Commander. Ah, Volker to his friend. Reapers, a big part of the reason. Ah, eles ajudaram a me resgatar, rapaz. Olha só. Nossa, grupos de resistência, cara. Os Templários. Olha que da hora, mano. Puta, eles odeiam os... Nossa, os... Os caras tão tentando pegar o planeta dos ETs, mas eles se odeiam. Vai tomar no cu. Reapers. Edven. Caralho, velho. Puta, provavelmente eu vou ter que pegar... Eu vou ter que escolher um lado, mano. Eita. Putz, é. A gente vai tentar... Nossa, a gente vai tentar fazer o encontro dos dois, cara. Puta, que pariu. É, vamos lá. Certo. Resistance flag. Nossa, mano. Launch mission. Putz. Nossa, vai ser uma missão. Eu vou ter que... Puta que lá merda, bicho. Eu vou ter que fazer uma missão... É... Intermediando os dois. Nossa. Só dois personagens! Meu Deus, só dois personagens. Deixa eu ver. Eu vou pegar... Vou pegar dois personagens novos aqui que tem. Tem o... Tem o Hanzo Hasashi. Ou seja, o Scorpion. Hanzo Hasashi. E o... Só um Goku. Tem o só um Goku aí, rapaz. Não, eu vou com o Snake. Eu vou com o Snake. Eu acho que o Snake vai ser mais legal, ó. Solid Snake. Old Snake. Bora! Ai, vai dar uma merda. Oh, what the fuck? Mais personagens? Mais personagens. Então vai o Goku. Vai tomar do seu pulo. E vai um personagem que é randômico aqui. Bora! É, meu Deus. Agora vai dar ruim, hein? Agora vai dar ruim. Ai, carambola, bichão. É, rapaz. Eu tive que mandar quatro pessoas de qualquer jeito. E com o poder mágico da edição, eu já vou pular para a missão. Paralala! Nossa, mano. Ah, o Snake will score. Caralho, que porra é essa? Nossa, essa cidade está abandonada. Não, quer dizer que está sem vida. Nossa, velho. Caraca, os caras comendo alienígena, mano. Olha só. Caralho, bichão. Que porra é essa, mano? Porra? Você está com fome e tem mais de onde ele vem. Reflexos impressionantes, mas não são necessários. Ah, ela é humana. Stand down. Este é stand down. Nós somos amigos. Você está seguro aqui. Ô, caralho. Tem gente pra caralho nos caras. Mais do que você imagina. Ô, caralho, mano. Eu tenho que fazer eles se juntarem a nós, hein? Esses skirmishers. Então é, vai fazer o encontro, ó. Caramba, bicho. Sua presença já disturba eles. É, disturba eles. Nossa, mano. Mano, puta que pariu. Vai dar bosta, bicho. Vai dar merda, rapaz. Já avisei que vai dar merda isso aí. Aí, ó. Agora eu que vou jogar. Nossa, pior que essa missão é de história, mano. Eu tenho que chegar aqui. Nossa, velho. Olha os caras. Nossa, já tá... Ela já tá putona, velho. Ela já tá putona. Reaper Shadows. Reapers use advancing formaconsillage. Call it Shadows. Ah, rapaz. Tipo, os Reapers com Shadow, eles têm a chance de não serem detectados. Ô, que da hora, mano. Ah, é claro. Ações, ações subsequentes, eles... Eles... Ações subsequentes quebram, ó. Essa Shadow. Ai, que medo. Caralho, ainda tá... Ainda tá... Essas coisas... Tão há anos aqui. Tipo, mas ainda tão emitindo, tipo, a porra lá toda. Cara, vamos... Vamos deixar todo mundo em Overwatch? É. The Lost. The Lost? Tô jogando Isaac, caralho. Eita. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? É uns zumbis, cara. Essas porras são zumbis, mano. Previously on AMC's The Walking Dead. Mano. Mano do céu. Rapaz. Eu tô em... Outra. Nossa, eles já viram, cara. Aqueles humanos morreram anos atrás. Deixa eu ver que porra de habilidade é essa? Claymore. Trouxe a Target. Ah, é Claymore de explosivo, cara. Que da hora. Ai, cara. Eu falo que eu tô numa situação não muito agradável aqui. 66%, velho. Headshot. Ou seja, só dá pra dar headshot nessas bostas? Meu Deus. Bala, mata. Boa cacetada. Ah, ambush kill. Headshot chaining. Ah, rapaz. Actions point. Uh, olha só. Ah, pode atirar de novo, bichão. Com certeza, vai. Boa, garota. Boa, rapaz. Puta, ó. Chance de reveal. Not revealed. 80% chance de não revelar, mano. Vai. Boa cacetada. Pronto, agora o Reaper vai ser revelado, né? Não foi revelada? Caralho. Mano, reload sua arma aí, mano. Carrega sua arma aí, velho. Nossa senhora. Mano, essa mulher vai ser boa pra caramba na minha equipe, bichão. Nossa senhora. Caralho, bichão. Tá vindo que porra. Toma tiro. Vai lá, vai lá, Scorpion. Porra, Scorpion. Assim você não vai conseguir sua vingança contra o Sub-Zero, não, bichão. Caralho, Zé Roela. Nossa, acerta, Snake. Acerta, Snake. Boa. Ó, o carê caiu. Muito bom, cara. Muito bom. Nossa, velho. O DNA deles mudou tanto, velho. Mano, 66%. Mata. Boa caceta. Nossa, mano. Ela falou que não, se pelo menos o seu discurso pudesse acabar com essas criaturas, tipo, como se eu estivesse só falando, sabe? O carinha. Ai, meu Deus. Puta, ó. Os caras tão se mexendo, mano. Os caras tão se mexendo, mano. O bom é que tem uma janela aqui, velho. Uma janela, certo? Oh, achei. Achei, mano. Achei, bichão, ó. Puta, velho. Só ela tem visão, velho. Dá nada, dá nada. Mata. Mata, mata, por favor. Boa, garoto. Agora os outros ciclos em Overwatch, cara. E como eles estão aqui em cima... Não foi revelada. Cacetada. Ela não foi revelada. Ela tá muito cagada. Mano, ela tá muito cagada. Nossa, velho. Tem três ali. Ela tá muito cagona, velho. Boa caceta. Agora foi revelada. Agora ela foi revelada. Pronto. Só que, ó. Ela pode dar outro tiro, mano. Caralho, velho. Ela é muito matadora desses bichos. Essa personagem... Essa personagem é muito foda, velho. Caceta. Ela tá fazendo tudo aqui, velho. Basicamente. Porra. Mano. Vai pra cá. Nossa, achei. Ai, tem aqui embaixo também, mano. Uou. Cara, caralho, velho. Tem alienígena pra caceta. Uou. Eles... Nossa, caralho. Os bichos, eles tão correndo, bichão. Seguinte. Uma granadinha resolve? Eu não tenho... Eu não tenho range. Caralho, bicho. O que que essa porra... Ah, Shadow. Mano. Seguinte. Eu consigo vir aqui? Consigo. Ó, corre aqui. Porque uma granada mata todo mundo ali, velho. Uma granada ali vai ser... Vai ser muito foda. Nessa senhora! Ai, eu fiz merda. Eu fiz merda, bicho. Eu fiz merda, rapaz. Mano. Esse daqui precisa morrer, velho. Uma granadinha. Duas granadinhas. Granada. Granada. Ótimo. Cara, cadê? Ó, tem mais zumbi aqui embaixo. Não tem? Ai, eu tô com medo, bicho. Eu tô com medo, bichão. Eu tô com medo, pôrbão. Eu tô com medo de morrer. Quem tem que ter medo, né, pô? O famoso. Ela tem visão... Mano, ela não tem visão de nada, cara. Mano, esse daqui tem que morrer rápido. Boa, morreu. Boa, ele pode bater mais, hein? Ótimo. 86. Vai lá. Regaça. Boa, Scorpion, caralho. Mais um pouquinho. Mais de novo. De novo, irmão. De novo. Boa, Scorpion. Ah, vamos lá. Mais um pouquinho. Vai, Scorpion. Boa, Scorpion. Regaçou, hein? Regaçou, Scorpion. Overwatch, vamos lá. Oh, é. Tem um ali, tem um ali, velho. Nossa senhora, tem mais bicho. Ai, eles estão pegando... Vamos pegar o Snake, velho. Não, vai pegar o Snake... Vai pegar o Snake porra nenhuma, não, rapaz. Toma. Boa. 78. Boa, caceta. Mano, move, soldiers... Ah, eu tenho tempo, velho. Agora eu tenho tempo. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho tempo, bichão. Certo. Pronto. Acho que no próximo turno dá, hein, cara? Aí eu venho aqui. Certo. Aí ele vem aqui, ó. Pega sempre cover, mano. Isso é uma boa prática. E aqui, ó. Já vai pro Meeting Point aqui também. Bora. Boa, garoto. Boa. Consegui chegar pelo menos, hein? Eles já estão perto... Eles já estão chegando no Mox, velho. Ah, nós vamos estar aqui. Ah, eu acho que agora eu tenho que... Agora eu tenho que ir com outro esquadrão, velho. Agora eu tenho que ir com outro esquadrão mesmo. Vamos lá. Bora. Agora vai, hein? Agora vai. Agora é o Goku e a mulherzinha random. Eita... Nossa... Nós temos um problema maior aqui. Ai, ó, não. É os caras que eu vim... Que eu vim... Que eu vim buscar, não é? É, ó. É, eu acho que é ele, ó. Ele pegou um... Caralho, o cara é estranhão, mano. O cara é estranhaço. Ah, não. É porque esse cara, se não me engano, eles são... Eles são... Ah, eles são Advents também, cara. Tipo, eles são meio Advents renegado, sabe? Caralho, velho. Porra? Senhora. Nosso... Nosso ponto... Nosso ponto de encontro ainda tá seguro, mano. Nossa, velho. O tipo dele... É porque esses... Esses tipos, eles são humanos misturados com alienígena, cara. Caralho, mano. Será que eu vou ter que escolher quem que eu vou ter no meu time? É, é uma possibilidade, cara. É que eu tenho que escolher entre um ou outro. Eu tô achando que eu vou ter que escolher entre um ou outro mesmo, cara. Eu vou... É, provavelmente eu vou ter que ver as habilidades dele. Pra... Pra... Pra fazer minha escolha, né, cara? Porque a outra é boa, cara. Puta que pariu, aquela mulherzona é boa. Essa cara depende um pouco da sorte também, Skirmish. Can fire the bull up and move in order... Oh! Or they can even shoot twice... Caralho, eles podem... Eles podem atacar duas vezes. Uh! Eles podem atacar duas vezes, cara. Caralho, eu só não gostei muito que... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não gostei muito, caralho. Caralho, velho. Não, vamos com cuidado. Vamos com cuidado que eu não sei quem que tá aqui. Tinha um Edvend ali. Será que é o The Lost ainda aqui? Ou será que é Edvend os meus inimigos aqui? Vamos ver aqui. Tá? Vamos mover aqui. Caralho, bichão. Não, não vou mover muito mais que isso não, mano. Porque não vai... Não vai dar bom eu ficar me movendo pra caramba, sabe? Fica todo mundo em Overwatch, ó. Ah, tá chegando... Não, são inimigos mesmo essa porra, velho, ó. São inimigos com armas, bicho. Toma! Caralho, ele tomou cinco de dano e não morreu? Nossa senhora! Os caras... Mano, que porra é essa? Que tipo de inimigo é esse, mano? Os caras tão com lança-chamas. Os caras tão com lança-chamas, mano. Ah, dá tiro de aleluia não, porra. Acerta essa merda, rapaz. Acerta essa porra. Ah, mano. Ah, mano. Caralho, agora vai dar ruim, hein. Agora... Cara, opa, isso daqui explode. Ótimo, vai lá. Ih, 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 tomando o cu. Mano, esse mox, velho. Que porra é essa? Rapple. Depois é o Rapple último, quickly to elevate position. Caralho, que da hora. Mano, é, velho. Eu não vou... É exatamente o que ele falou, mano. Eu não preciso tomar nenhuma chance desnecessária, não, cara. Eu vou... Rappling hook. Esse da hora eu... Não. Caralho, eu não tenho visão do cara, velho. E aqui eu vou... Aqui eu vou ficar sem cover. Então não vai adiantar merda nenhuma. Move pra cá, isso. Move pra cá, rapaz. Ih. Mano. Mata. Por favor. É, não. Eu não tinha visão, velho. Vai ter que matar a si mesmo. Nossa, velho. Que briga. Eu detonei o prédio, bichão. Nossa, o cara tá chateadão de tá matando os parceirinhos dele, mano. Mano, esse cara tem três turnos, velho. Esse cara tem basicamente três turnos, mano. Esse cara é muito apelão, velho. Cara, três turnos. Mano, eu tô com medo de me mover. E o foda é que aqui não... Ah, vai pra cá, vai. Isso, vai pra cá. Vamos ver. Espero que não tenha nenhum aqui. Ah. Ah, eliminar. Eu já eliminei o... Eu já eliminei o time de Advent. Ótimo. Bora continuar, mano. Cara, aonde que tá o... Aonde que tá o bagulho? Nossa, mano. Deve tá pra cá mesmo. Vamos nos mover de boa. As you command. Olha que da hora a vozona dele, mano. As you command. Vamos todo mundo juntinho. Ah, não. Ele só tem dois turnos sim, velho. Tacking on sight. Bora. Bora, mulherzinha. Vamos, vamos. E quem tem cu tem medo, né? O famoso. Quem tem cu tem medo, né? Vai lá, Goku. Vai lá, Goku. Som, Goku. Que porra é essa? Nossa senhora. É um time de Advent ali. Caralho, Advent pra caramba. Isso não é uma patrulha. É uma... É um exército. Um tiro na gente. Não tem tempo pra... Pra... Nossa, o cara... O cara matou todo mundo com um tiro só. Pota que pariu. Como assim, mano? Vem que a gente não tem tempo de enfrentar. Só deu dois tirinhos e matou todo mundo. Uou. Nossa, os caras estão chegando agora. The lost. O... Caraca, agora eles estão... Eita. Nossa, a gente vai ter que... Nossa, a gente vai ter que segurar um ponto, bicho. A gente vai ter que segurar um ponto. Mano, eu vou pegar um ponto alto aqui, mano. Mano, puta que pariu, velho. Agora vai dar merda. Eu tenho que colocar todo mundo ali em cima, mano. Tenho que colocar todo mundo ali em cima. Pra... Pra os caras ficarem no Overwatch. E quando... Nossa senhora, quanta gente! Acerta, por favor! Puta que pariu. Quando... Ah, mano. Tá vindo muito The Lost, meu Deus. Puta merda. Acerta! Boa, caceta. Boa, Goku. Vai lá, vai lá. É Vex o nome dele? Mata. Caralho, que da hora o tirão dele. Pena que não acertou, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Os caras chegam na gente já. Mano, sobe. Sobe aqui, Goku. Bora. Bora que você precisa arregaçar agora, hein? Isso. Vai lá. 100% de chance. Boa, Goku. Mais uma, hein? Mais uma. De novo. 98. Bora. Até descarregar o pente, hein? Até descarregar o pente. 96. Perfeito. Matou. Opa, mais um, hein? Puta, agora tem que carregar. Ai, que bosta. Essa daqui, ela tem visão em dois, cara. Só que, ó. Move pra cá primeiro. Ela não tem como subir ainda. Infelizmente. 81, vai. Regaça. Boa, caceta. Ela não tem mais... Caralho. Aê, garoto. Fica em cima. Fica em cima, bichão. Caralho, 73. 73. Puta, 73 não é uma coisa... Não é uma chance boa, não, mano. Seguinte. Overwatch. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Vai. Boa, garoto. Agora. Carrega a sua arma que você tá precisando. E Overwatch. Vambora. Vambora que vai chegar mais zumbi, hein? A gente tem que segurar um ponto agora. Mata. Ai, errou, velho. Acertou. Boa. Nossa, deitou o zumbi. Deitou o zumbi. Ótimo. Gol. Caraca, vai ter que ter um pouquinho mais de tempo, velho. Vai lá, mulher. Ela é Wolf. Mata essa porra. 86. Puta, não. A chance não tá muito a meu favor, não, hein? Não, tá assim, na verdade. 86 é uma boa chance. Carrega a sua arma. Cara, 87. Vai lá, vai lá, Goku. Boa, Goku. Caralho. Mais uma, Goku. Mais uma. Boa, Goku. Boa, Goku. Caceta. Carrega a sua arma. E Overwatch, Goku. Overwatch. Sem sombra de dúvida. Esse daqui carrega a arma. E Overwatch também. Isso. Vamos ficar... Opa, ali, ó. Os caras que se mexerem vão tomar bala, rapaz. Opa, toma. Vai, Goku. Vai, Goku. Nossa. Nossa, atravessou a mulher. Atravessou a mulher, bicho. Você tem o seu minuto. Não, estamos quase, hein? Vamos lá. Overwatch, Overwatch, hein? Puta. Puta. Puta, mas aí é que tá. Olha onde que ele jogou o ponto de extração. Puta, que pariu. Vai ter mais bicho. Ai, meu Deus. Os losses ainda estão chegando aqui, mano. Não vai ser um problema. Espero que não, mano. Espero que não. Lá, mulher. Vai pra cá. Vamos aqui por cima. Ó. Nossa, três turnos, mano. Três turnos, bicho. Agora vai ser foda, mano. Três turnos. Se tiver algum combate aqui, eu tô fudido, mano. Eu vou deixar um em Overwatch aqui, só pra... Não, na verdade eu não vou deixar não, velho. Bora. Já vamos chegar perto ali, mano. Nossa, mano. Os caras chegaram ali, mano. Nossa senhora! Meu Deus, que porra foi essa? Que porra foi essa? Meu Deus. Mano. Cara, já vai pra cá. O Goku tá safe. O Goku vai tá safe no próximo turno, hein. Então, mano, 67% não é uma chance razoável. Não é uma chance razoável, cara. Não é uma chance muito boa, não, cara. Só isso. Puta que pariu, bicho. Putz, ela não tem granada. O Goku tem granada. Mas ele não consegue acertar. Tá muito longe. Justice. E os grapple to... Mas, ó. Ó lá, 70%. A gente precisa acertar, velho. Eu preciso acertar mesmo. Eu preciso limpar a galera. 68. Acerta, boa. Ele tem mais um tiro, hein, mano. 68. Boa, garoto! Caralho, quais são as chances? São baixas. Não são muito altas, não. Ah, e agora? Agora é os meus carinhas. Boa, caramba! De novo, irmão, de novo! Errou, droga. Era isso que eu tava com medo, cara. Era disso que eu tava com medo, mano. Boa, caramba! Mais um, hein. De novo, irmão, de novo. Boa! Ai, não matou. Não matou, velho. Putz. Ai, eles tão correndo pra cima da gente. Meu Deus, o cara encostou na gente, mano. Ai, já dá pra... Ai, meu Deus. Mano, essa... Ai, cara. Mano. Vai pro... Vai pro ponto primeiro, mano. E se eu conseguir todo mundo pro ponto? Será que eu consigo... Arregaçar? É, ó. Se eu for todo mundo pro ponto. Será que acaba? É, eu acho que acabou, velho. Eu acho que era a história de chegar no ponto mesmo. Nossa senhora, velho. Dependendo no Reapers. Vamos ver, vamos ver. Nossa, boa, cara. Mano, que missão longa, velho. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho